A cidade está se mobilizando por justiça. Este vídeo mostra uma carreata de amigos e parentes do empresário Agno Ranieri. Ele foi assassinado no último dia 30 de setembro na porta da loja onde trabalhava em São Miguel do Araguaia. As imagens mostram o momento em que o assassino atira pelas costas e foge em seguida. Um disparo que tirou a vida do empresário e desestruturou toda a família. A rotina dele era ir para o trabalho, que ele amava tanto o que fazia, ele era muito bom no que ele fazia. Ele era uma pessoa que tinha um dom com pessoas, ele tinha uma clientela muito grande na cidade, além do carisma de todo mundo. Até hoje o assassino não foi preso. O caso está sendo investigado pela polícia civil, mas a motivação ainda é um mistério. Familiares do empresário fizeram um vídeo em homenagem a ele. Recentemente, Agno contou a uma das irmãs que estava sofrendo ameaças de morte por parte de pessoas próximas à ex-esposa, com quem foi casado por mais de 20 anos. Desde março deste ano, um processo de divórcio se arrasta na justiça. E, segundo parentes do empresário, envolve muito dinheiro. A Agno tinha 42 anos e deixou dois filhos. Depois da separação, o empresário passou a morar com a mãe, já idosa. As duas únicas irmãs lutam agora por justiça. Nós estamos tão voltados para fazer justiça para o nosso irmão, que nós ainda não tivemos o tempo de ter o luto dele. Nós estamos agora lutando por justiça, aclamando por justiça junto com toda a população de São Miguel do Araguaia, para que seja feita justiça. Então, vamos lá.